Música É uma experiência única e um momento muito especial que eu estou vivendo Porque viver 100% do seu tempo dentro das quadras pensando o voleibol, pensando o esporte Não me passava pela cabeça colocar tudo isso em páginas, em uma obra E eu fui convencido por um escritor muito querido, Tom Cardoso e pela minha esposa No momento que eu fiz uma cirurgia bastante delicada no joelho, uma recuperação bastante lenta Então eu aproveitei aquele momento e falei, vou compartilhar toda essa experiência que eu tive no esporte Por mais de 40 anos e por desses 40, mais de 30 anos no alto rendimento E foi uma experiência muito bacana, muito bacana porque eu consegui trazer um pouco da vivência Das histórias do esporte, do alto rendimento Com uma linguagem bastante corporativa para o mundo, da gestão de pessoas Então foquei esse livro em seis princípios que eu acredito que são fundamentais Para você, não para você ter a segurança que vai atingir o alto rendimento Mas para as chances de melhorarem, e é uma coisa que eu acredito Então são seis princípios fundamentais O primeiro deles é a paixão, você amar aquilo que faz O segundo é o treinamento, você se dedicar ao máximo a qualquer coisa que você se propõe a fazer O terceiro é a renúncia, onde você tem que saber que você vai ter que abrir mão de vários prazeres da vida Em prol desse sonho maior Depois é a resiliência, a única certeza que nós temos é que nós vamos errar na vida E é ali o momento que você tem que crescer e aprender Depois a ousadia, você saber que você tem que sair constantemente da sua zona de conforto E por último o planejamento É você saber onde você está e aonde quer chegar Realmente qual é o seu sonho E trilhar uma estrada e ir em busca dela Então esses seis princípios para mim são inegociáveis Como eu coloco ali no livro Quem trabalha comigo sabe que eu cobro muito isso Porque acredito realmente que ninguém é campeão por acaso Nós temos que fazer a nossa história Todo mundo tem uma história de vida E essa história tem que ser escrita por nós mesmos Então nós temos que ter a caneta na mão e escrever a melhor história possível Foram alguns meses trabalhando em Florianópolis O escritor aqui de São Paulo, Tom Cardoso Ele foi para Floripa, ficou lá comigo Algumas sessões de treinamento De conversas E dali em diante não paramos mais Mesmo em viagens Hoje é bem mais fácil Através das redes sociais E contato Enfim, eletrônico Então as coisas andaram bastante rápidas Até porque eu dei um deadline Eu falei até tal dia eu vou trabalhar nisso Depois é focar na Superliga E na Seleção Brasileira Então conseguimos finalizar em tempo recorde E o filho nasceu Eu vim saber um pouco mais da história dele Porque eu sempre acompanho o Renan quase no final da carreira dele Mas eu sempre ouvi falar muito bem dele Como atleta Como pessoa Então assim Eu acho que fica um pouco da curiosidade Saber o que ele fez para chegar Até onde ele chegou E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de conhecer ele Como né De conviver com ele em alguns momentos Então se fez uma amizade E hoje eu acho que é um motivo muito especial Estar aqui podendo prestigiar uma pessoa Que eu tenho muito carinho e respeito Me ajudou muito no esporte Quando eu estava começando no vôlei profissional Eu fui para a equipe de Florianópolis E ele me deu uma oportunidade lá E a gente construiu uma história muito bonita lá Foi um time jovem que foi montado Com muitos jogadores de potencial E a gente acabou conquistando a Superliga naquela ocasião E foi um ano de muito crescimento E desde então a gente tem uma relação muito boa Não só com ele Com a família toda dele Então eu conheço todo mundo A gente já teve vários Muitos bons momentos juntos E como eu moro aqui em São Paulo Sabia que eu tenho o lançamento hoje Acabei passando aqui para conhecer Prestigiar o evento E prestigiar o lançamento desse livro Tão importante aí na vida dele É um ídolo Hoje nós vivemos de vôleibol muito Pelo Renan Pela geração de prata É um amigo De ídolo Eu nem imaginava que ia se tornar um amigo Então eu vim aqui Prestigiar Um momento tão importante Não só Pelo lançamento do livro Mas o momento que o Renan está vivendo Um ano de grande trabalho Um ano pré-olímpico Passar aqui para dar um abraço nele Já muito sucesso Tenho certeza que vai ser um sucesso o livro Mas principalmente ano que vem na Olimpíada Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho Não é só um livro É uma história que tem ali dentro E que foi contada com muito carinho Com muito cuidado Com muito respeito a quem vai ler Porque eu realmente gostaria de passar Não é uma biografia Eu queria passar uma informação muito legal Um conceito muito bacana E espero ter conseguido Obrigado 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 O que é isso?